Quando que a gente quebra o contato zero? Depois de um determinado tempo, você precisa, se você quer realmente resgatar, quebrar o contato zero. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu falo isso pra galera, e aí a galera fala assim, mas Luciano, eu tô no contato zero. Ele não entrou em contato comigo ainda. Ela não entrou em contato comigo ainda. Eu tô esperando. Ela tá esperando o quê? Eu tô esperando ela entrar em contato comigo. Tá, e se ela não entrar? Se ela não entrar é porque ela não me quer. Então se ela não me quer, eu não vou procurar? Eu falo, então beleza. Então vem a nós, tem que vir tudo. Agora, o vosso reino não vai nada. Se você tá lutando por alguma coisa, você tá esperando essa coisa cair no teu colo? É assim que funciona com o seu emprego? É assim que funciona com o seu dinheiro? Você quer o dinheiro, então você espera ele vir ou você vai batalhar por ele? Você quer seu emprego, você espera ele vir ou você vai brigar por ele? Se você quer seu casamento, seu relacionamento, você vai esperar a coisa se resolver sozinho ou você vai batalhar por ele? O que você tá fazendo? Desculpa falar uma coisa pra vocês. A conquista é um processo. Você precisa voltar ao processo de conquista. Se você não quebrar o processo de conquista, não voltar pro processo de conquista, a pessoa vai embora de vez mesmo. E aí você vai colocar essa conta nas costas de Deus. Fala assim, não, é porque Deus quis. Não, desculpa, é porque você desistiu. Quando é que você abre mão? Você abre mão quando você fez verdadeiramente de tudo, sabe como se posicionar, a sua vida evoluiu, você chegou do jeito certo. Você quebrou, você fez todas as quatro fases que eu ensino aqui. Você fez tudo direitinho e você não tem resposta nenhuma, aí você dá uma carta derradeira, sai fora e vai tocar sua vida porque pode ser que tenha caído no livre a vida da pessoa. Mas até isso acontecer, me perdoe, você não fez nada. Você tá esperando acontecer. Você não quer resolver. Você quer que os outros resolvam. Você quer que Deus resolva. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer é problema teu. Contato zero. Ele procura e se reaproxima, mas está com outra pessoa. Como agir? Mantenha o contato zero. Quando ele vem e quebra o contato por algum motivo, você pode responder, mas continua o afastamento. Continua deixando ele falar, mostra que você tá superando. A Vanilda colocou, alguém me ajuda. Dois dias de contato zero. E ele terminou com a ex e quer voltar. Volto. O que eu penso? Quando você vai voltar, você não vai voltar do jeito que era. Você fala assim, olha, eu não acho que a gente tem que voltar, tá certo? Vamos se reconhecer e voltar a namorar. Porque você tem que sentir um pouco o clima. Mas perceba o tamanho da verdade. Depende. Às vezes vai voltar e volta pra valer mesmo, tá pessoal? Não tem problema não. Cada caso é um caso. Não é o preto e o branco. Existem situações que a gente tem que adaptar. Como retornar o contato estando bloqueada? Por enquanto não retoma. Você vai ter que segurar um pouco a onda. Quando você tá bloqueada ou bloqueada, pessoal, a pessoa ainda tá naquela dúvida, com medo. Só que aí o que acontece? Você tem que ter ações indiretas pra essa pessoa perceber que você tá voando. Ele se sente mais seguro ou ela se sente mais segura. E normalmente o que acontece, na grande maioria das vezes, ele acaba desbloqueando. Porque fala, ah, não tem mais porquê ficar bloqueado. Ela tá tocando a vida dela, agora não vou ter mais problema.